Projeto Evangelizar Nossa Missão Novena pelos Filhos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa. Oração inicial Suplica Nossa Senhora Ó Minha Mãe Maria Santíssima, como Mãe que ora, suplico a vós por esta novena a graça de ser uma filha que deseja ser mãe, conforme o seu exemplo de mãe. Desejo segurar fortemente em vossas mãos durante esses nove dias, ouvir atentamente as mensagens das vossas aparições, esvaziar-me de mim mesma, encher-me da graça do Espírito Santo, e assim comunicar os pedidos de vosso Filho Jesus na minha família. Que a cada Ave Maria rezada, durante esta novena, eu possa alegrar o vosso coração, como no dia em que foste saudada pelo anjo Gabriel, e lhe suplicar a graça de que tanto necessito. Qual é a graça que você necessita pedir à Virgem Maria pelo seu Filho? Desejo humildemente oferecê-las também como prova de amor, reparação e consolo diante das ofensas cometidas ao Sagrado Coração do vosso Filho Jesus e ao vosso Imaculado Coração, principalmente aquelas cometidas dentro do meu lar. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós que recorremos a vós. Sétimo dia, entrego minha família hoje à Nossa Senhora de La Salette, aparição no ano de 1846. Na aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, duas crianças foram atraídas por uma grande luz no alto da montanha. Elas se aproximaram e viram uma bela senhora, envolvida por uma luz brilhante, sentada sobre uma pedra, chorando. A bela senhora levantou-se e falou, Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. E ela conta a eles que seu coração dói. E há quanto tempo ela sofre por tanta gente que não vai à missa, que não respeita o nome do seu Filho Jesus e que não faz bem as suas orações. Ela pede às crianças que comuniquem ao povo o apelo da conversão. Rezando com a Mãe Padroeira, Nossa Senhora de La Salette. Como as crianças em La Salette, que eu possa me aproximar e sentir o sofrimento no coração de Maria por mim e pelos meus. Ó Virgem de La Salette, eu sei que vós estáis ainda hoje em prantos e soluços por mim, e também por ver tantos filhos sofrendo, por famílias que se desfazem, por não reconhecerem os pecados, e, sobretudo, por causa das blasfêmias, dos juramentos vãos, do desprezo pela Santa Missa e da desobediência ao descanso dominical. Eu vos peço, ó Mãe, que a fonte de água que nunca mais parou de verter no local da vossa aparição seja derramada nas famílias durante esta novena, que cure todas as enfermidades, que leve ao arrependimento de todos os pecados e que nos reconcilie com Deus. Que a incensante oração, ó Virgem Reconciliadora, obtenha de vosso Filho o reconhecimento e o perdão dos pecados. Que vossas lágrimas de mãe transformem em coração de carne os corações de pedra, levando-nos à verdadeira conversão. Que vosso Filho Jesus, aquele que, sendo a verdade, é fonte de todo o bem, toda a ordem, de toda a beleza, seja sempre o motivo maior do nosso viver. Amém. Oração. Lembrai-vos, ó Mãe, lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede-se, depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossa ternura, ó Mãe. Ei-nos aqui, suplicantes, apesar da nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas vouvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos confortar por uma vida de doação. Para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, Reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Rezar um Pai Nosso, três Avemarias e um Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço pelos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra o meu coração, deixe o Espírito Santo entrar, peço para Ele mudar toda a minha situação. Quero de joelhos ver meus filhos em pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantém meu filho em pé. Quero de joelhos ver meus filhos em pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantém meu filho em pé. Deus, mantém meu filho em pé. Deus, mantém meu filho em pé. Quero de joelhos ver meus filhos em pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantém meu filho em pé, Deus, mantém meu filho em pé. Deus, mantém meu filho em pé. Deus, mantém meu filho em pé. Quero de joelhos ver meus filhos em pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantém meu filho em pé. Deus mantém meu filho em pé. Quero de joelhos ver meus filhos em pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Projeto evangelizar nossa missão. Rezando com você o sétimo dia da novena pelos filhos. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.